Portanto, se alguém está em Cristo, é nova a criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nosso Deus é um Deus do recomeço. É um Deus que nos perdoa e não olha pra trás quando se trata dos nossos pecados. A sua graça está sobre nós. Quanto tempo eu perdi, longe do Teu amor. Mas agora reconheci, estou voltando, Senhor. O passado já vem pra trás, Nos meus pecados, não te lembro as mãos. A Tua palavra me cura, me refaz. Deus do recomeço, me canta, eu não mereço. Vira a voz da minha história, tudo como se faz. Vira a voz da minha história, tudo como se faz. O passado vai ficar pra trás, Nos meus pecados, não te lembro as mãos. A Tua palavra me cura, me refaz. Deus do recomeço, 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 me refaz. As coisas velhas passaram Tudo novo se fez O choro dura uma noite Mas a alegria vem A alegria vem E a alegria vem pela manhã Eu vou reconvenço Perdão que eu não mereço E a página da minha história Tudo novo se faz Eu vou reconvenço Perdão que eu não mereço Viva a porta da minha história Tudo novo se faz 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 Você crê isso? Amém Cristo pode todas as coisas E Ele faz todas as coisas Tudo novo se faz Tudo novo se faz